A CIDADE NO BRASIL 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 DEZENS DEZES DEZ DEZ DEZES UMA DEZES DUAS ONZES DOZES DOS TRISES 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 VAMO a haver mais uns piquezinhos aí Tres dias! Tres um! Tres duas! A Cibara, três, um! Tres duas! Tres, não acolhe, não acolhe, três 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 quatro quatro quatro! 21 25 Está bem, pronto, é melhor assim Para baixo não 25, uma 25, duas Não posso acreditar mais, vem cá Mas eu tenho que falar também só Não posso acreditar mais, vem cá